Progresso salva automaticamente, não feche o jogo nem desligue o PC. Essa versão demonstrativa contém vários capítulos do primeiro ato de Final Fantasy XVI. Enter para prosseguir. Brilho, legenda, sim. Predador, controle, sim. Idioma do texto, português, Brasil. Idioma de dublagem, tem inglês, japonês, francês, alemão, espanhol e italiano. Vamos com inglês. Alerta visuais. Tamanho de alertas visuais. Opcionalidade de alerta visual. Foco história, foco ação. Começa o jogo equipado com diversos acessórios que simplifica a jogabilidade. Recomenda para jogadores menos confortáveis com o jogo de ação e que querem se focar mais no elemento história do jogo. Começa o jogo com equipamento básico. Recomendado para jogadores que sentem confortável com o jogo de ação. Eu vou com a história aqui, que eu prefiro. Não dá para marcar os dois. Vamos ver a história. Brilho da tela, legenda, começar o jogo. Personalizar o gráfico, controle e configuração da tela antes de começar. Ok. Conclusão rápida. Auto modo de fotografia. Formato PNG. Tá. Profissão câmera. Definição gráfica baixa. É, vamos colocar em nível baixo aqui, porque eu não sei se vai rodar. Então, vamos lá. ESC. Começar o jogo. E aí, será que é bom? Final Fantasy. Final da fantasia. Geralmente tem a ver com o fim dos tempos, a magia, criaturas surgindo e eventos. Foi o Mosse, o cronicler, que disse que a terra de Alasthea é abençoada pela luz das cristais Mães. E aí, será que foi essa luz que finalmente levou nossos forebeiros fora da escuridão. Mas, o que eles viam na luz deu rise para a tentação. Tentação que nunca nos levou para nos voltar para ir ao chino cristais. E nossa летado o nosso caminho starts. Vamos lá. 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 Vámonos! Vámonos! Os álbáros são mais um boas do que o homem. O que vai indo, eles não precisam de uma nova dominância deles. O que? O que você quer dizer que você não desiste? Você não pediu suas mãos para a nossa causa? Venha agora Marshal, o reino de Oluld é nosso convidado E você tem a resposta de Oluld Oluld é Oluld é Oluld é Oluld é Ola Seja que esse cidadão seja permitido a formar, o capital vai ficar exposto. E eu confio que os crusaderos vão esperar para os bons bons reis para se ligar antes de levar ao borde. O que só me deixou? O que o arroz vai governar o dia que eles se sentem na peste. O jogo está terminado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?